E sem dúvida, grande é o mistério da piedade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Reflexão para as nossas vidas está no ar mais uma vez. E hoje, pela graça de Deus, estamos aqui para falar mais um pouco aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, atendendo alguns pedidos, vamos falar sobre a doutrina da trindade. A doutrina da trindade. Todos nós sabemos que muitas pessoas no mundo inteiro amam, veneram e até dão suas vidas pela doutrina da trindade. Você sabe de uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não podemos condenar estas pessoas. Mesmo sabendo que a trindade não está na Bíblia, há pessoas sinceras dentro das igrejas, igrejas denominacionais, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, que amam e que dão suas vidas pela trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Baseado em São Mateus capítulo 28 e verso 19, vamos ler essa escritura neste momento? São Mateus capítulo 28 e verso 19. Nós vamos ver ali o Senhor Jesus sendo evocado, sendo citado claramente diante de nossos olhos. Para isso é necessário a revelação da palavra de Deus. São Mateus capítulo 28 e verso 19 está escrito assim. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias. Pai, Senhor, Filho e do Espírito Santo, Filho e do Espírito Santo, Cristo. Quem é o Pai? É o Senhor. Quem é o Filho? É Jesus. Quem é o Espírito Santo? É Cristo. Então, Senhor, Jesus, Cristo. Se você procurar no rodapé da sua Bíblia o cumprimento desta ordenança, você vai para Atos capítulo 2 e verso 38. Quando Pedro estava ali junto com Jesus. São Mateus falou disto, escreveu isto. Pedro estava junto com Jesus. Pedro não aceitou ser crucificado da mesma forma, mas ele quis ser crucificado de cabeça para baixo. Então, Pedro honrou Jesus. Pedro foi o pastor da igreja de Jesus, como vemos lá em São João, Jesus dando as ovelhas dele para Pedro cuidar. Você veja isso lá no livro de São João, no finalzinho, né? Finalzinho do livro de São João, Pedro recebeu as ovelhas de Jesus para serem cuidadas em São João, capítulo 21, verso 16. Então, Pedro não errou quando ele disse em Atos 2, 38, quando uma multidão de pessoas o procurou depois dele ter pregado 15 minutos. Não foi um sermão de uma hora e meia, duas horas, com escatologia e muitas citações e mais citações e talvez alguns slides para tentar convencer as pessoas. Não. Pedro subiu ali em um local mais alto e a multidão mais abaixo e pregou cerca de 15 minutos. uma mensagem tão contundente como está lá em Atos, capítulo 2, o registro desta mensagem ou a condensação desta mensagem. E após ele ter pregado este sermão poderoso de 15 minutos, as pessoas que estavam ali, elas não eram batizadas de forma alguma. e então perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que diga-se de passagem Mateus que escreveu São Mateus 28, 19. Ele foi o escriba que escreveu isso. Ele estava lá junto com Pedro quando lhe foi perguntado ou quando lhes foi perguntado sobre como eles deveriam fazer para serem batizados. Veja lá o que está escrito em Atos 2, 38. Arrependei-vos e cada um de vós não era só alguns, não, era cada um seja batizado aí Pedro não diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. não, Pedro tinha a revelação de quem era o Pai, de quem era o Filho, de quem era o Espírito Santo. Ele sabia que era Jesus Cristo. Então ele diz cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, que nome poderoso! Isaías capítulo 9 nos fala deste nome. Oh, que nome! Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Veja lá, está escrito isso. E recebereis o dom do Espírito Santo. Para receber o dom do Espírito Santo, meu amado irmão, meu amado ouvinte, é necessário que em primeiro lugar você seja batizado de acordo com as Escrituras. O batismo correto não é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é Senhor Jesus Cristo, de acordo com Atos 2, 38. Para começar, aí depois você vai para Atos 10, 48. E aí nós vamos para outras Escrituras que nós vamos citar posteriormente e vocês vão compreender isso. Por exemplo, eu vou encontrar para você aqui o batismo de Atos capítulo 10. Vamos para o batismo de Atos capítulo 10. Por exemplo, Atos capítulo 10, 48. Ali, Pedro estava diante de algumas pessoas também que não eram batizadas. Está escrito assim, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Quem é Senhor? Nós já aprendemos que Ele é Senhor, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Então, Jesus é Senhor. Não é assim que a gente canta? Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Não havia outro Senhor e não poderia haver senão Ele. Então rogaram que Ele ficasse com eles por alguns dias. Nós poderíamos encontrar mais referências referências na nossa Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos. Se você procurar em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, e versículo 16, Paulo, já agora, né? Paulo, que Paulo também batizou as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro batizou, Paulo batizou. Então veja aqui, Paulo foi questionado por alguns sobre o que elas deveriam fazer e está escrito assim, e agora, por que te detens? Atos 22, 16. Veja aí. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus Cristo. Lava-te os teus pecados invocando o nome do Senhor. Ora, muitas pessoas nos chamam de seita por batizar as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, a Igreja Tabernáculo da Fé é uma seita, porque eles batizam em nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós formos uma seita, eu quero lhe dizer uma coisa, nós somos a mesma seita de Paulo, porque em Atos 24, verso 14, também chamaram a Igreja de Paulo de seita. Veja o que está escrito lá em Atos 24, verso 14. Você vai ler aí na tela do seu computador. Atos, capítulo 24, e verso 14. Paulo diz assim, Chamaram a Igreja de Paulo de seita, chamaram ela de seita, e nos chamam também de seita, mas Paulo diz, confesso-te que conforme aquele caminho que chamam de seita, eu sirvo ao Deus de nossos pais. Se você for para Atos 28, e verso 22, veja aí na sua Bíblia ou na tela, Atos 28, e verso 22, está escrito, veja, no entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. você não vê ninguém aí nas redes sociais combatendo esses pregadores da trindade, mas você vê eles combatendo é os pregadores que pregam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vê ninguém chamando de seita essas igrejas que oram por sal grosso, que invocam grão de feijão, que pedem dinheiro, que invocam santos, que invocam mortos, que fazem todas essas estripulias em nome do Evangelho. Você não vê nenhuma dessas igrejas sendo chamada de seitas. A maioria, todos dizem que são evangélicos e se unem. Os assembleanos pregam no mesmo púlpito dessas outras igrejas mais liberais e formais e outras e outras igrejas, todos eles num único conglomerado. Mas o único ou a única igreja que não se identifica com nenhuma destas é a igreja que prega o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e os ensinamentos do apóstolo São Paulo. Por isso, ela é chamada de seita por servir a um Deus vivo, por batizar as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo de acordo com as escrituras. Você viu lá Atos 2,38, Atos 10,48 e muitas outras escrituras que nós temos como Colossenses, Paulo dizendo aqui em Colossenses 3,17 E quando fizerdes alguma coisa por palavras ou por obras fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Batismo é palavra, batismo é obra. Portanto, Paulo ensinou que nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo tudo o que fizermos por palavras ou por obras. Você quer mais alguma escritura? veja lá Atos capítulo 19 Atos capítulo 19 e verso 1 a 6 eu vou ler devagarzinho porque eu não tenho o poder de convencimento mas o Espírito Santo que está por detrás destas escrituras citadas tem o poder de convencimento veja aí Atos capítulo 19 verso primeiro em diante e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto Paulo tendo passado por todas as regiões superiores chegou a Éfeso pregando e achando ali alguns discípulos disse-lhes Paulo disse para eles recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes e eles disseram-lhe nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo veja como eles estavam atrasados meu irmão nem sobre o Espírito Santo eles tinham ouvido falar eles estavam muito atrasados você está mais adiantado você já ouviu que há Espírito Santo você até já provou um pouco dele mas aquele povo nem tinha ouvido que havia Espírito Santo vamos continuar a leitura atos 19 2 e disse-lhes recebestes já a voz do Espírito Santo quando crestes e eles disseram nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo verso 3 perguntou-lhes então em que sois batizados então e eles disseram no batismo de João mas Paulo disse certamente João batizou com batismo do arrependimento dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir isto é em Jesus Cristo e os que ouviram esta pregação de Paulo é o que está escrito aqui foram batizados em nome do Senhor Jesus então Paulo não negou o batismo correto para aquele povo que nem havia ouvido que havia Espírito Santo Paulo então começou a ensinar o Beabá para eles e foi subindo subindo e eles ensinou que eles deveriam ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo não em nome de trindade pai filho Espírito Santo não se expulsa demônio em nome de trindade demônio satanás não respeita trindade satanás só respeita o nome você vê os pregadores dizendo sai nome de Jesus sai nome de Jesus e o demônio sai porque ele respeita o nome de Jesus então satanás não respeita batismo em nome do pai do filho do Espírito Santo se se foi batizado em nome do pai do filho do Espírito Santo você carece ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo porque satanás só respeita o nome do Senhor Jesus Cristo Paulo disse aqui em Atos 19 Paulo mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo Lá em Colossenses 3 17 está escrito e tudo que fizer por palavras e por obras fazer em nome do Senhor Jesus Cristo batismo é palavra batismo é obra então tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo Paulo também diz em Efésios capítulo 3 verso 14 15 veja lá o que está escrito uma escritura muito conhecida de todos Paulo diz assim por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que é Deus e Deus é Espírito Deus não é uma pessoa a pessoa de Deus é Cristo então Paulo diz do qual toda família nos céus e na terra tomam nome se você é evangélico você reclama ser da família de Deus então você tem que tomar o nome dele a começar pelo seu batismo e se você não encontrar nenhuma pessoa nenhum pregador aí onde você está que pode concordar com isso e praticar isso em sua vida eu estou à sua disposição através do canal da igreja pode me procurar seja qual for a cidade que você está me ouvindo eu tenho o endereço de um pastor que pode te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo e eu lhe passo o endereço ele vai te procurar ou você vai procurar ele e você será batizado corretamente se você estiver aqui na região da grande São Paulo eu posso enviar um obreiro para te batizar eu posso enviar alguém aqui da nossa igreja um obreiro para ir ali e te batizar corretamente e acertar este ponto que você precisa acertar com a Bíblia Sagrada sendo batizado corretamente aí então você começa uma trajetória correta com Deus porque o batismo é o início da trajetória veja eu amo todas as irmãs aqui da nossa igreja mas só uma eu levo para minha casa e esta é minha esposa eu amo todas as irmãs da nossa igreja do nosso campo mas só uma eu levo para minha casa e esta é minha esposa Jesus ama todo mundo São João 3 16 ele amou o mundo de tal maneira mas só uma só uma igreja ele levará no arrebatamento é aquela que é a sua esposa minha esposa tomou o meu nome no casamento e a esposa de Jesus verdadeira toma o nome dele no batismo viu você e a grande necessidade de você ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo ele só virá buscar uma esposa o nosso Deus não é promíscuo ele não tem várias esposas ele só tem uma igreja ele só tem uma esposa e ele só vai levar uma esposa uma igreja e é aquela que tomou o nome dele no batismo é aquela que tomou o nome dele no batismo não a trindade mas o nome dele Colossenses 3 17 tudo que fizeres por palavra ou por obra fazei em nome do Senhor Jesus Cristo então ele vai vir buscar uma igreja que tomou o nome dele ele ama todo mundo mas no arrebatamento ele vai buscar somente a igreja que tomou o nome dele algumas pessoas dizem é vocês reclamam ser os únicos salvos não nós não reclamamos ser os únicos salvos os salvos são aqueles que tomaram o nome do Senhor Jesus Cristo porque ele não vai buscar uma igreja que não tomou o nome dele como você meu irmão não reclama ser marido de uma mulher que não tomou o seu nome através da certidão de casamento e através do casamento quando a gente se batiza a gente conclui o nosso casamento com Cristo tomando o nome dele no batismo ficou esclarecido existe muitas outras coisas para lhe falar sobre esse assunto mas o tempo não me permite que Deus te abençoe e te guarde e que ele resplandeça sobre ti esta luz este entendimento e te dê a paz em nome do Senhor Jesus Cristo amém Senhor amém Jesus se Mun candle e teo teo esclarei o abra originally em Um dia lindo Ao mesmo eu me encontrar A eterna glória que promete já está Nossa alegria Pode então eu sentir Pois Jesus Cristo já está por mim Jesus virá Outra vez a mim Jesus virá mais outra vez a mim E todos juntos Em um só louvor Cantemos todos Ele é o nosso Senhor 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 Ele veio ao mundo Pra salvar e dar paz Ele foi deitado e não perdoou jamais A sua vida A sua vida foi exemplo de amor Por isso eu canto Ele é o nosso Senhor Jesus virá Jesus virá Outra vez a mim Jesus virá Jesus virá mais outra vez a mim E todos juntos Em um só louvor Ele é o nosso Senhor Jesus virá Jesus virá Jesus virá Jesus virá Outra vez a mim Jesus virá Jesus virá Jesus virá Outra vez a mim Jesus virá Jesus virá Jesus virá Jesus virá Jesus virá Amém.